E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque a minha voz voltou ao normal, ou pelo menos 90%, né? Pra quem acompanhou o meu retorno das férias aí, viu que minha voz tava uma belezinha, né rapaziada? Tava tipo assim, toda rouca, praticamente não tava nem saindo voz, né? Da minha garganta aqui. Voltando aí ao normal, né? Voltando à programação normal, então minha voz voltou, já é um ótimo começo, né? Pra começo de ano aí, e eu fiz uma coisa, fiz uma coisa que eu acho que uma galera aí vai gostar, e tem uma galera aí que não vai gostar, que no caso é relacionado à minha ex. Isso mesmo, relacionado à minha ex-namorada, a namorada que eu tive no passado, faz bastante tempo, e eu acabei reestabelecendo contato com ela. Esses dias atrás, né, através de uma surpresa de uma amiga minha, a gente acabou se reencontrando, e consequentemente a gente voltou a conversar, né? E, rapaziada, eu fiz assim, tipo, não sei como que eu falo, se é um pedido, se é uma proposta, ou se é um, tipo, uma chamada aí pra sair, fazer alguma coisa. Vocês vão saber interpretar isso melhor do que eu, vocês vão saber dizer. Se é um pedido, se é um chamado, se não é, vocês vão me ajudar aí a decidir isso. Eu vou contar aqui pra vocês o que que aconteceu. Eu vou pegar o carro pra dar uma volta, Panamerona está aqui. A XJ, que é a clássica pros motovlogs, não tá aqui em casa, ela tá lá no Paulinho, ela ainda tá se recuperando, né, da viagem que a gente fez pra Toledo, lá no evento, aonde, mano, XJ6 chegou a praticamente explodir lá no evento, né? Tipo, olha aí mais ou menos o que que aconteceu. Vocês viram, né? Então, tipo, sem pneu, pneu estourado, né? Pneu estourado e, além de tudo, ainda ferveu. Eu queria entender como que eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, tipo, o pneu estourou e a moto ferveu, os dois ao mesmo tempo. Não, fala aí, rapaziada, tem que ter o dom pra conseguir fazer um negócio desse, né? Porque, mano, nem eu sabia que era possível acontecer os dois ao mesmo tempo. Geralmente, ou a moto ferveu, ou o pneu estoura. Mas o pneu estourar e a moto ferver ao mesmo tempo, invejosos vão falar que eu fiz isso combinado, né? Porque, mano, é surreal, né? Eu nunca vi nada igual, parecido acontecer. Vamos ligar o carro aqui, antes da gente sair, né? Eu vou com ele, vou no rolê com ele. Chave tá aqui? Chave está aqui, né? Mano, eu tiro uma pila nessa chave, porque ela acende a luzinha, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou ligar aqui, né? É desse lado, que liga toda vez. Quando eu entro na Maroca, eu confundo. E vou dar uma partida, ó. Vai acender? Ué, você acendeu ou não apareceu nada? Eu acho que ela vai acender, né? Essa luzinha é muito chave, mano. É chave demais, parceiro. Você é louco? Mano, o carro tá ligado já. Tá no e-power, né? Então, vamos resolver isso aqui já, pro nosso rolezinho, né? Aí, ó. Já liguei aqui o difusor, né? Não sei se o carro tá quente. Eu dei uma ligada nele mais cedo, mas não tá tão quente ainda. Ali, ó. Vocês estão vendo a temperatura ali? 41 graus. Eu sei que é assim, vamos esperar ele dar uma esquentadinha. Vou sair daqui agora e vou contar pra vocês o que que rolou aí entre eu e minha ex-namorada e o porquê eu chamei ela pra vir pra minha casa, né? Vamos ver aí. Vocês vão entender o real motivo disso tudo. Deixa o like no vídeo aí, que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal. Tamo aí chegando aos 13 milhões e 700 mil inscritos. Se não chegamos, não lembro, preciso dar uma conferida. E também aproveita e se inscreve no meu segundo canal, que é Família 021. Tá aqui na descrição desse vídeo aqui também. Vou deixar ele aqui pra vocês. Vocês vão lá e se inscrevem. Assistem os vídeos que tem lá. Tem dois vídeos. Vai sair muito mais vídeo por lá. Então, fiquem ligados aí. Ó, Porscheira. Acho que deu uma esquentada, hein? Bom, é isso. Vamos que vamos. Rapaziada, história aí com a minha ex, mano. Começou no passado, né? É, tipo, expliquei pra vocês que foi uma pessoa que eu namorei muito tempo atrás. Por pouco tempo, né? A Jéssica. E a Luciana, mano, fez uma graça aí de trazer ela em casa de surpresa, né? Luciana é foda, hein, velho? E, mano, nisso aí, a gente acabou, tipo, meio que voltando a conversar, né? E foi aí que eu pensei aqui, né? Tipo, eu tinha pedido até pra voltar com a minha ex aquela vez. Vocês viram no vídeo aí. E... Ela acabou aqui e não topou, né? Ela falou que preferia preservar a nossa amizade. De certa forma, rapaziada, eu acho que isso foi muito bom. Porque eu não sei se talvez eu tava emocionado, né? Tipo, querendo algo que talvez não valesse tanto a pena, assim, né? Porque você vai e namora a pessoa, mano, acaba, tipo, criando ali um vínculo onde esse vínculo pode dar merda, né? Tipo, você tá namorando, velho. E namoro exige fidelidade, existe confiança, existe toda essa parada, né? Tem toda essa parada aí, do namoro. E eu não sei se, tipo, se a ideia foi boa. Talvez foi por isso aí que ela achou melhor, não. E eu acho, de certa forma, acho que foi até legal, né? Tipo, ó... Mas a gente tentou... Eu sei que assim, mano... Eu vou fazer uma cirurgia na próxima semana, né? E eu provavelmente vou ficar aí parado uns dias. Eu vou tentar gravar pra vocês. Eu não sei se vocês querem acompanhar tudo isso aí que vai rolar. Da cirurgia, né? A cirurgia do cabelo, né? O famoso transplante folicular. Tô ligado que muito homem tem vontade de fazer essa cirurgia. Inclusive, até aguardo aí o comentário de vocês se eu mostro tudo ou não, né? Não sei. Beleza. Um mega galho no meio da rua, né? E eu chamei ela pra vir pra cá. Como ela não mora em Londrina, ela mora em Guarapuava, outra cidade. Chamei ela pra vir pra cá. E ela ficou de me dar a resposta, né? A princípio, ela mostrou interesse em vir. Ela falou que é uma ideia legal. Porém, a gente tem um enorme problema aí, né? Que eu resolvo as coisas em cima da hora. E acabei chamando ela em cima da hora pra vir pra cá. E aí, mano? A gente precisa daquele famoso babalacar. Porque não tem ônibus. Né? E se eu for buscar ela, cara, vai muito tempo. Vai muito tempo. Porque a cidade dela é tipo 4 horas daqui. Então, acaba aí que vai passar o final de semana pra me fazer isso. Nossa, mas esse carro tá correndo mais do que o normal ou é uma impressão minha? Falar de... O carro começa a bater mais forte a pulsação. Uma arrancadinha só então. Só pra distrair. Nossa Senhora. Tá, pega, moça. Coloquei no automático, rapaziada. Na hora de arrancar. Porque... Eu não tenho as manhãs do tempo dessa troca de marcha de primeira pra segunda. No Lausche Control. Lausche Control é muito rápido. Vocês viram ali o jeito que o carro estica, mano. Estica de um jeito assim que... Sei lá. E eu nem fiz isso, né? Com a minha ex no carro, eu acho, né? Aquela vez. A gente deu uma volta da última vez aí. Foi bacana. Só que tipo... A gente acabou de pegar o carro. Não conheci muito bem o carro. Né? Então... Fiquei um pouco perdidinho aí. Como... Assustar o pessoal aqui da Panameira. Inclusive, não fiz nenhum Lausche ainda com meus pais. Né? O que vocês acham de eu fazer um Lausche com eles? Caramba, tem um fio no meio da rua. Essas outras tristinhas, rapaziada. É fio? É galho? O que mais que a gente vai encontrar aqui no meio da rua? Meu Deus, cara. Ai, papai. Pior que dá vontade de pegar a estrada, viu? Mas, mano... Porsche era... Tá vivendo, hein, cachorro? Já viajei com ela pra São Paulo. Pra Balneário. Só pra Balneário. E de volta a Londrina ela já foi duas vezes, né? Que teve a vez aí que eu comprei ela. E teve essa última da viagem. E aí teve uma viagem pra São Paulo. E teve também uma viagem pra Toledo, né? Loco! Uma caminhada... O que é o Amaro aqui? Tá com o motor do quê? Aquilo ali? A V6 é aquela ali, não. Aquilo ali tá com o motor de Lamborghini? É... A V6 pode tirar uma onda em cima da minha 2.0. Mas é aqui, bebê. Não dá não, viu? Não dá não. Mano, agora a questão é... Será que eu vou conseguir o Babra Car? Ou será que temos um Babra Car aqui no canal? Salvar? Quem sabe, né? Já pensou? Alguém vindo de... Agora pra Londrina dar uma carona? Ai, caramba. O que vocês acham disso, rapaziada? Vocês acham que foi uma decisão correta? Chamar ela? Acha que eu deveria ter feito isso? Mesmo depois do vídeo pedindo ela em namoro? E ela falando que não? Que não rolava? Não sei, mano. Não sei, velho. Não sei, não sei. Sério, eu fico bem perdido. Cara, que eu penso se eu não tô fazendo merda. Porque eu gosto de fazer uma merda, viu? Não é de fazer alguma coisa assim pra depois se arrepender. Parece que eu tenho um tom pra isso, viu? É um tom forte pra se arrepender das coisas que eu faço. Então, mano, eu não sei, velho. Não sei, não sei. Outro lauchezinho? Ó, um lauchezinho não mata ninguém, né, rapaziada? Um lauchezinho não mata ninguém. Só pra demorar, senão alguém bate o dedo. Ó. Por isso que eu não sei o tempo da primeira marcha, mano. Mas é o jeito que puxa. Tipo, vai de uma vez, mano. 0 a 60 foi em quantos segundos? Cara, que 0 a 60 foi esse? Meu Deus. Editor, tenta colocar aí pra nós um cronometinho de 0 a 60. Cara, absurdo. Absurdo, rapaziada. Se eu chegasse de 0 a 60 na cidade da ex pra buscar ela, aí seria bom, hein? Mas é pena que não é assim, né? Bom, rapaziada. Ó, cortezinho de giro aqui pra finalizar. Nossa senhora, mano. Eu tô quase dando um salve lá na nova racing e fazendo o sistema inteiro do escape da Porsche, velho. O que vocês acham da ideia aí, rapaziada? Bom, é isso, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Contei pra vocês aí a novidade, né? Vai no meu segundo canal, que vai ter muita coisa por lá. Muito vídeo novo. Vou começar a movimentar bastante lá. Vai sair praticamente um vídeo por dia lá, eu acredito. Então, já vão lá, se inscrevam. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.